O caso Adriana Ruto Amanda Lewis era mãe solteira com 27 anos e tinha duas crianças, AJ de 5 anos e Adriana Ruto de 7 anos. Os irmãos tinham pais diferentes e moravam em uma casa modesta com sua mãe em Estill, uma pequena cidade de pouco mais de 350 habitantes, na Flórida. Uma cidade muito tranquila, onde a maioria das pessoas que ali vive diz que não se tem muito para ver. Amanda era uma enfermeira assistente em uma casa para idosos. Adriana era uma menina considerada feliz e extrovertida. Segundo a mãe, tinha muita coisa de sua personalidade. Inclusive, era tão teimosa quanto. Era como se fosse uma sombra dela em tamanho menor. AJ era mais calmo e tranquilo, sempre muito quieto. Gostava de brincar sozinho e mesmo assim demonstrava estar feliz. Toda a expectativa de vida tranquila dessa pequena família mudaria no dia 8 de agosto de 2007. Durante a tarde, estava combinado que os três iriam comprar material escolar para as crianças e, enquanto Amanda se preparava para sair, lá fora, seus dois filhos brincavam em torno da pequena piscina de borracha de um metro e meio de profundidade montada ao lado da casa, devido ao calor que fazia na época. Antes que ela estivesse pronta para sair, segundo ela, AJ entrou em casa, dizendo que Amanda estava na piscina. Ela, de início, achou que a menina estava se molhando antes de sair e foi buscá-la para repreendê-la. Porém, quando se aproximou, pôde ver os braços da menina para fora da água, como se pedisse ajuda. Ela correu até lá e retirou a Adriana da água, colocou-a de bruços no chão. A menina estava com a pele roxa e Amanda tentou fornecer os primeiros socorros, mas Adriana estava desacordada e, imediatamente, Amanda ligou para o serviço de emergência. Quando o bombeiro que estava mais próximo chegou, encontrou a menina ainda viva. Ela estava quente. Ele também forneceu os primeiros socorros e pôde sentir os batimentos cardíacos fracos. Sendo assim, solicitou uma ambulância. Adriana foi levada ao hospital mais próximo, já quase sem respirar. Após uma hora no serviço de pronto-socorro, às 5 e 5 da tarde, Adriana foi declarada morta. Em estado de choque, Amanda, a mãe, pediu apenas para escovar seus cabelos e abraçar sua filha uma última vez. A teoria era de que Adriana teria tentado se esticar para brincar com insetos que estavam na água da piscina. Ela teria caído dentro da água e não conseguiu mais sair. Um acidente mais comum do que se imagina quando falamos em crianças. Mas, em poucas horas, essa história de acidente doméstico tomaria um rumo sinistro, digno de complexos livros ou filmes de investigação. Tudo isso devido ao depoimento de uma testemunha ocular do que teria de fato acontecido aquela tarde. O pequeno AJ, que até então, após o acidente, estava com seus avós. Segundo eles, havia algo que a polícia precisava ouvir. Ele ainda deu alguns detalhes a mais. AJ ainda declarou que a menina brincava com um limpa-vidros espirrando pela casa. Irritada, Amanda teria pego a menina e levado até a piscina. A mergulhou algumas vezes na água, afogando-a. Tudo isso, segundo ainda a versão do pequeno AJ. Com uma declaração tão chocante e que poderia mudar todo o desenrolar da história, o garoto foi levado para um local da polícia especializado em recolher depoimentos de crianças. Ele parecia confuso e deu algumas informações contraditórias. Porém, sempre afirmava que sua mãe afogou sua irmã. Diante das pequenas confusões no que o menino dizia, ainda não era possível usar aquilo como prova. A polícia, porém, iniciou uma investigação mais aprofundada e descobriram que realmente poderia haver um problema no relacionamento entre mãe e filha. A pequena Adriana tinha problemas de atenção e às vezes era difícil controlar seu comportamento. Os médicos a diagnosticaram com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela fazia xixi na cama e chegou a passar uma semana em um centro comportamental. Sua mãe, Amanda, admitiu que era uma luta diária e que teve problemas no início, mas insistiu que ultimamente elas estavam em paz. A polícia descobriu ainda que Amanda fazia parte da Guarda Nacional, uma força militar da reserva dos Estados Unidos, quando Adriana tinha apenas seis meses. Amanda foi convocada ao exército, deixando Adriana aos cuidados de sua família por meses, sem criar assim afeição pela menina na infância. Sua situação se agravou mais em uma verificação feita em sua casa. Todos os cômodos tinham um cheiro forte de urina, tudo estava desarrumado ou sujo. Não havia nenhum brinquedo pela casa, o que demonstrava claros sinais de negligência da mãe para com os filhos. Amanda foi presa e fez um teste de polígrafo, ao qual ela passou sem maiores problemas. Para explicar o depoimento do pequeno AJ, Amanda afirmou que o seu padrasto não gostava dela e que teria instruído o garoto a fazer tais declarações. A briga entre eles era de fato verdade e a polícia pôde confirmar que já haviam acontecido várias discussões entre os dois. Porém, o avô do menino disse que jamais faria uma coisa tão grave. Alguns dias depois, saiu o resultado da autópsia de Adriana e em sua testa haviam realmente marcas de apertos com a mão, conforme AJ havia dito. No dia do julgamento, para saber se Amanda de fato ficaria presa ou seria inocentada das acusações de matar a própria filha, o depoimento de AJ foi mais uma vez contraditório. Porém, ele chegou a fazer um desenho de como tudo aconteceu e mostrava sua mãe afogando sua irmã. Ao final do depoimento, ainda sorriu e acenou para sua mãe. A defesa de Amanda ainda insistia na história do acidente, por curiosidade da menina com a piscina. Porém, depoimentos de pessoas que já haviam cuidado de Adriana diziam que a menina tinha extremo medo de água e jamais se aproximaria da piscina sozinha, ainda mais ao ponto de cair dentro dela. Tudo isso foi somado ao fato de que Amanda já tinha perdido um filho de pouco mais de um ano que, segundo ela, parou de respirar subitamente e ela já o encontrou morto em sua cama. A causa da morte foi dada como transtorno de convulsão. Em duas horas, o júri retornou com o veredito de que Amanda era culpada por assassinato em primeiro grau. O juiz ainda deu a ela a possibilidade de assumir o crime e se submeter a uma pena de 10 anos. Porém, ela continuou negando e ainda nega até hoje o fato de ter matado a sua própria filha. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O pequeno AJ foi adotado por uma nova família e não terá mais contato com sua mãe biológica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.